Boa noite novamente, todas e todos, muito obrigada pela presença aqui na nossa live. Hoje nós vamos ter uma conversa bastante produtiva com alguns convidados sobre o termo territorial coletivo no Rio de Janeiro, segurança da posse e autogestão como alternativa para moradia. Então nós teremos aqui com a gente para conversar sobre esse tema a Neide Matos, a Neide é moradora do Grupo Esperança na colônia Juliano Moreira, foi uma guerreira aí da luta para a obtenção da terra, também do financiamento pela Minha Casa Minhas Identidades e hoje em dia faz parte do conselho gestor lá do Grupo Esperança. Nós vamos ter também aqui com a gente o Ailton Lopes, o Ailton é segundo secretário da comunidade de Trapucheiros na Tijuca, Ailton também está aí na luta pela regularização fundiária da sua comunidade, é uma das comunidades piloto do TTC no Brasil e vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre a sua experiência. Teremos também aqui com a gente o Ricardo de Matos, Ricardo é defensor público do estado do Rio de Janeiro, subcoordenador do Núcleo de Terras e Habitação, o NUT, também aí um agente fundamental na luta pelo direito à moradia na nossa cidade. E por fim teremos aqui com a gente a Sandra Kokudai, a Sandra é arquiteto e urbanista com atuação na área da moradia popular, ela é integrante da Fundação Bento Rubião e do Coletivo Terra e também atualmente assessora o vereador Reimond, presidente da Comissão de Moradia da Câmara de Vereadores. Então eu vou estar mediando um pouco esse bate-papo com esse pessoal aí muito qualificado para conversar com a gente sobre as suas impressões, sobre a sua experiência em relação a esse tema da moradia, da autogestão e do termo territorial coletivo. Nós vamos começar essa apresentação, essa live na verdade, com uma breve apresentação sobre o TTC, na verdade sobre o nosso contexto da moradia aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro e falando um pouquinho sobre o projeto do termo territorial coletivo. Depois nós vamos ter uma rodada de falas dos nossos convidados, cada um deles vai ter aí entre 15 e 20 minutos para falar as suas percepções e ao final nós teremos um tempo para interação com a nossa audiência. Então você que está com a gente aqui pelo Zoom ou você que está assistindo pelo YouTube do BR Cidades nesse momento, fique à vontade para mandar seus comentários e suas perguntas. No final nós vamos ter aí um tempo dedicado para fazer essa interação com vocês. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todas e todos em mais esse evento. lembrando que se trata de um evento preparatório para a Conferência Popular pelo Direito à Cidade, tanto no âmbito estadual aqui do Rio de Janeiro, que vai acontecer no próximo sábado, quanto em nível nacional, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de junho na cidade de São Paulo. É um momento bastante importante para a gente debater os rumos das nossas cidades e a questão da moradia não pode ficar ausente de um debate como esse. Eu espero que todo mundo aproveite bastante esse nosso espaço, esse nosso evento. Eu vou começar então, vou compartilhar a minha tela para começar fazendo essa breve introdução, conversando com vocês um pouco sobre o contexto da moradia no Brasil e no Rio de Janeiro e também sobre o termo territorial coletivo, ok? Então, vamos lá. Todos bem, minha tela? Tudo certo? Ótimo. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre, afinal, o que é o termo territorial coletivo, né? Que é aí um pouco o nosso ponto central da nossa reflexão hoje aqui da nossa live, né? Primeiro falando um pouquinho sobre o contexto da moradia. É importante dizer que a moradia é uma questão no mundo inteiro, né? Nós não estamos falando aqui necessariamente de uma questão brasileira, de um problema brasileiro. A gente está falando de uma realidade global, que é a ausência de moradia adequada, entendendo por moradia adequada aqui, aquela que reúne uma série de elementos indo muito além das quatro paredes e do teto, né? Então, quando a gente fala de moradia adequada aqui, a gente está falando de acesso ao lazer, de acesso a equipamentos urbanos, de respeito à cultura dos povos, estamos falando de segurança da posse, segurança de permanência, enfim, estamos falando de acessibilidade econômica dessa moradia, então, uma série de elementos que compõem esse conceito, né? Então, alguns dados aqui, algumas imagens, para que a gente possa começar refletindo sobre o tamanho da questão que nós estamos trazendo hoje para debate aqui, né? Então, nós temos aqui que uma em cada três pessoas que moram em cidades hoje vivem em um assentamento informal, né? Então, isso é muito relevante. Temos que 85% de toda a habitação construída mundialmente, hoje é construída fora dos parâmetros de ilegalidade e de formalidade, né? E temos que até 2050, quase um terço de toda a humanidade, seja residente da área urbana, seja residente da área rural, estará vivendo em assentamentos informais. Então, para além da gente estar falando de um fenômeno mundial, de uma questão mundial, a gente está falando de algo realmente muito significativo em termos do número de pessoas que impacta no mundo, né? Inclusive, esses dados nos convidam a alterar um pouco a nossa visão, né? Normalmente, a gente costuma olhar para os assentamentos informais como uma exceção, como algo que precisa ser resolvido, como algo que está ali numa chave de carência e que em algum momento pretende alcançar a condição da cidade formal. E essas informações que a gente trouxe aqui, talvez nos possa fazer refletir de que, na verdade, os assentamentos informais são a regra, né? Ou quase a regra no nosso mundo. Então, talvez a gente devesse mudar um pouco essa nossa lógica de algo a ser melhorado, algo a ser corrigido, algo a ser resolvido, para, de repente, algo a ser valorizado, a ser melhorado, a ser construído e desenvolvido a partir de bases comuns. Talvez essa seja uma chave mais interessante para a gente pensar o lugar desses assentamentos informais nos nossos debates sobre as cidades hoje em dia. E aí já provoco aqui os nossos participantes para falarem um pouquinho sobre isso. Bom, para além desses dados que a gente traz, a gente tem também que pelo menos 20% da população de qualquer... Gente, desculpa. Pelo menos 20% da população de qualquer cidade do mundo não tem acesso ao mercado habitacional privado formal. Então, muitas vezes a gente tem a ilusão que, na verdade, o que falta é condição para a população acessar créditos para conseguir a sua moradia, o que falta é incentivo para o setor da construção civil, construir para a população mais pobre. Mas, na verdade, o mercado formal, o mercado habitacional privado, ele é incapaz de produzir, de fato, para toda a população de qualquer cidade do mundo. Então, a gente tem um número expressivo de pessoas, um quinto da população de todas as cidades que realmente não conseguem se utilizar desse mercado para acessar a moradia. Bom, e no Brasil, né? No Brasil, obviamente, a gente replica, em alguma medida, todo esse contexto mundial que a gente trouxe aqui no primeiro momento. Então, nós temos aí dados entre 2017 e 2020 de um déficit habitacional de quase 8 milhões de unidades, que corresponde quase que exatamente ao número de domicílios vazios no Brasil, né? O que aqui nos demonstra que o problema da habitação, pelo menos pensando aqui a habitação como quatro paredes em teto, que é uma das dimensões, sem dúvida, do direito à moradia, ele é um problema muito mais político do que propriamente de inexistência de espaço, de inexistência de condições de construção, né? Bastaria que a gente tivesse políticas públicas efetivamente comprometidas em transformar os domicílios vazios em habitação, em especial para a população mais pobre, para a gente já ter uma redução quase que completa, né? Do nosso déficit habitacional. E, além disso, nós temos a situação dramática das pessoas em situação de rua, que já somavam 222 mil em 2020, número que nós sabemos que com os dois anos de pandemia certamente se agravou e hoje em dia está muito maior do que esse, né? Então, a gente tem todo esse cenário com esses dados entre 2017 e 2020, mas nós sabemos também que nos últimos dois anos nós tivemos um agravamento dessa situação pela crise política e econômica pela qual o Brasil já passa, né? Já desde mais ou menos aí 2015, 2016, e que sem dúvida nenhuma se agravou nos últimos dois anos, seja pela pandemia, seja por questões políticas. Nós temos também aí, afetando diretamente esse contexto da moradia no Brasil, o desmantelamento do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que foi completamente revogado, substituído pelo programa Casa Verde Amarela, que não destina recursos para a população mais pobre, né? Então, de fato, houve aí o fim de qualquer programa, qualquer política pública de habitação destinada à população mais pobre das nossas cidades. E nesse cenário a gente tem uma série de notícias dando conta do crescimento das favelas nesse período, né? E, de fato, como nós sabemos, as favelas, assim como outros assentamentos informais, elas são uma solução de moradia, especialmente em contextos de crise, que se caracteriza exatamente pela ação coletiva, pela flexibilidade, pela criatividade, que são elementos fundamentais em situações como a que a gente vem enfrentando aqui no Brasil. Bom, e nesse cenário, né? O que é o termo territorial coletivo? Como é que ele se insere nesse contexto todo da moradia? O termo territorial coletivo, ele é um modelo de community land trust. Community land trust é um modelo internacionalmente consagrado que já existe há mais de 60 anos. Hoje em dia está espalhado por muitos países do mundo inteiro. Então, a gente tem community land trust nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Bélgica. Nós temos na Quênia, na África, nós temos em Porto Rico, nós temos experiências em andamento em Bangladesh, na Bolívia, aqui no Brasil. Então, ele é um modelo bastante flexível, bastante adaptável, que consegue, de fato, ser uma solução importante, tanto em países ricos, quanto em países muito pobres. O termo territorial coletivo é exatamente a adaptação desse modelo para as especificidades brasileiras, e ele traz um pouco esse nome e termo territorial coletivo, que não é exatamente uma tradução de community land trust, mas ele é um nome que evoca uma ideia de um acordo entre partes livres para uma gestão coletiva da propriedade comum. O TTC, ele pretende garantir a segurança da posse de populações vulnerabilizadas, ou seja, a permanência de comunidades e de assentamentos informais, a partir de um modelo que promove a divisão entre a propriedade da terra e a propriedade das construções. Isso dentro de um arranjo de gestão coletiva, que permite também que se alcance um desenvolvimento comunitário protagonizado, de fato, pelos moradores. Então, essa é, em linhas gerais, a ideia do termo territorial coletivo. Então, em resumo, nós temos um modelo de organização e gestão coletiva do território, que combina a liberdade individual, a partir da propriedade das construções, com a força da coletividade, a partir da propriedade da terra em nome da comunidade. Então, a forma como ele se opera é exatamente a separação entre essa propriedade do solo e a propriedade das construções, e seu objetivo principal é fazer a retirada da terra do mercado imobiliário, fortalecer a mobilização comunitária, garantindo, assim, a moradia acessível, a permanência das comunidades em seus espaços e também o desenvolvimento comunitário, o desenvolvimento territorial comunitário protagonizado pelos moradores. Bom, aqui, só para ilustrar algumas notícias de diferentes mídias internacionais de várias partes do mundo, noticiando esse modelo do Community Land Trust, para vocês terem uma noção de como, de fato, a gente tem esse modelo espalhado pelo mundo inteiro. Importante dizer que os Community Land Trusts, ou os termos territoriais coletivos, estão previstos na nova agenda urbana, então, eles são um modelo que deve ser incentivado pelos estados signatários da nova agenda urbana, inclusive pelo Brasil. Bom, e quais são as características? O que caracteriza uma determinada experiência como termo territorial coletivo? Bom, a primeira e a segunda característica precisam ser apresentadas juntas, é exatamente a propriedade coletiva da terra. Então, nós temos a constituição de uma pessoa jurídica formada e gerida pelos moradores, que será a proprietária da terra, e as casas que ficam sob titularidade individual. Então, as construções, por meio de um instrumento chamado direito de superfície, elas ficam sob titularidade de cada morador. Esse arranjo permite a retirada da terra do mercado, já que essa pessoa jurídica, que é formada e gerida pelos moradores, não pode vender a terra. E a retirada da terra do mercado leva à redução dos preços desses imóveis. E, para ser bastante rápida e bastante didática para explicar isso, eu convido toda a nossa audiência agora a pensar com a gente em dois imóveis exatamente iguais. Vamos pensar numa mesma estrutura, uma casa de dois andares com o mesmo piso, uma mesma pia, mesma porta, os mesmos acabamentos, absolutamente igual. Se a gente pegar essa casa, como essa nossa live, embora eu saiba que tem muitas pessoas aqui que não são do Rio de Janeiro, mas como a nossa live é focada no Rio, vou dar o exemplo do território cariota. Vamos colocar uma das nossas casinhas no Leblon, ali no Jardim Pernambuco, na área mais nobre do Leblon, do Manuel Carlos. E vamos colocar uma outra casinha dessa em Santa Cruz, lá bem na Zona Oeste, na franja da cidade. Certamente essas casas terão um preço diferente. E não é por nenhuma estrutura, por nenhum material referente à construção da casa, porque as duas casas são iguais. O que faz a diferença é exatamente o preço da terra, o preço referente à localização desses imóveis. Então, como o TTC impede a venda da terra, ele tira esse preço da equação. Então, quando um morador parte de um TTC, pretende vender a sua casa, ele acaba vendendo essa casa por um valor mais acessível, permitindo que uma outra família de baixa renda venha a morar naquele lugar, e evitando fenômenos de gentrificação, de substituição da população, enfim, pelo próprio desenvolvimento do território. Bom, a nossa terceira característica, que é fundamental para um TTC, é a adesão espontânea. Os participantes precisam optar por fazer parte do TTC. O TTC não pode ser imposto, não pode chegar ao poder público e dizer que determinada área vai ser um TTC ou não. E por que isso é assim? Isso é assim porque o TTC, ele se pretende um acordo intergeracional. E a gente sabe que quando a gente não está de acordo, quando a gente não está muito envolvido com alguma coisa, a gente quer mais é que ela cabe logo. Então, como o TTC se pretende perpétuo, a adesão espontânea dos moradores é que garante a mobilização e a atuação desses moradores na manutenção do TTC. Isso leva a uma pergunta que a gente recebe sempre, que é a seguinte, indo-se na minha comunidade ou indo-se na comunidade onde eu trabalho, nem todo mundo quiser o TTC. Tem que ser, então, uma unanimidade? Todo mundo precisa aderir para fazer um TTC? Não, isso não é necessário. O TTC pode ser aplicado em uma pequena parte ou em uma parte grande de uma comunidade e ele pode ser aplicado de forma salteada no território. Não precisam ser casas necessariamente umas do lado das outras. podem estar espalhadas no território e isso já traz algum grau de proteção para a comunidade como um todo, especialmente diante do mercado imobiliário, que quando vê uma grande área de um assentamento informal, via de regra tem o desejo de obter uma grande porção daquela terra para colocar as casas abaixo e fazer um novo empreendimento. Com o TTC salteado, você acaba, de alguma maneira, frustrando essas intenções que normalmente estão por trás da atuação do mercado imobiliário. Uma outra característica fundamental do TTC é o controle comunitário. O TTC tem um conselho gestor que é eleito apenas pelos moradores daquele território. Para além desse conselho gestor, o TTC precisa, tanto quanto possível, estar sempre tomando decisões por meio de democracia direta, ou seja, permitindo a participação direta de todos os moradores na tomada de decisões. Então, a ideia é formar um controle comunitário efetivo, muito além daquela ideia da simples eleição de um conselho periodicamente. E, por fim, a última característica que a gente tem como fundamental no TTC é exatamente a acessibilidade econômica para a perpetuidade. Por conta do mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, uma implicação da retirada da terra do mercado, a gente tem casas, moradias mais acessíveis perpétuamente, garantindo que aquela comunidade vai permanecer no seu território e que vai poder aproveitar, de fato, de todas as melhorias que o desenvolvimento daquele território trouxer para ela. Ok? Bom, outro ponto fundamental para falar sobre o TTC, que costuma ser uma dúvida, é que, embora a gente esteja aqui falando o tempo todo de assentamentos informais, o TTC também pode ser implementado em novos empreendimentos habitacionais. Na verdade, historicamente, lá atrás, o TTC começa com novos empreendimentos, então, com grupos que adquirem uma determinada área e que fazem ali as construções e formam o TTC. Mais recentemente, ele começa a ser aplicado em assentamentos informais consolidados e, dado o nosso cenário aqui no Rio de Janeiro, de intensas remoções, seja pelo poder público, seja pelo mercado imobiliário, nos chama a atenção esse potencial do modelo para garantir a permanência desses assentamentos informais consolidados. Mas isso não impede que ele seja aplicado também em novos empreendimentos habitacionais. Bom, e em relação ao direito à moradia, que nós estamos falando aqui, como é que o TTC dialoga com essas questões? Bom, a gente tem essa gestão coletiva do território, da propriedade, que se dá a partir da criação de uma entidade que vai ser a titular da área em nome dos moradores. Então, a gente tem um maior engajamento da comunidade nos assuntos relativos ao seu território, um maior também poder de barganha, um poder de demanda junto ao poder público. Nós temos esse arranjo que promove a separação entre a propriedade do terreno e das construções, que permite uma costura, uma compatibilização entre os anseios individuais por ter o seu patrimônio, por ter a sua liberdade, por poder eventualmente vender a sua casa, deixar de herança para os seus filhos, mas também traz a força do coletivo, que passa por essa necessidade de união para a garantia da segurança da posse e da permanência. E, infelizmente, eu posso dizer que muitas das comunidades aqui do Rio de Janeiro sabem muito bem o que é isso, porque precisaram usar de toda a força do seu coletivo para impedir remoções, muitas vezes forçadas por parte do Estado. E nós temos também, com o TTC, o maior potencial de garantia da segurança da posse, exatamente de garantia da permanência de populações vulnerabilizadas. Os últimos anos mostraram para a gente, em todo o Brasil, e talvez em especial no Rio de Janeiro, que não adianta dar casa, não adianta dar apartamento para as famílias, sem garantir que, de fato, as pessoas possam permanecer naqueles imóveis. Infelizmente, não são poucos os casos aqui no Rio de Janeiro de pessoas que foram expulsas dos seus imóveis por poderes, por grupos paralelos, por poderes armados, muitas vezes perdendo o investimento que foi feito com muito sacrifício. Então, a gente tem também esse tipo de cenário que o TTC ajuda a responder. Bom, especificamente falando de favelas e loteamentos consolidados, falando aí das múltiplas tipologias de assentamentos informais, a gente pode dizer que o TTC atende a preocupação primordial dos moradores com o título, que é a ideia da permanência no local. É interessante porque, muitas vezes, pesquisadores que entram em contato com o nosso projeto tendem a achar que é muito difícil que os moradores se convençam de um arranjo que não seja a propriedade individual, que não seja a transformação da sua moradia numa mercadoria, num patrimônio pleno. E, na verdade, nas nossas idas a campo, aos territórios, em nossas conversas, há 98% dos moradores que dizem querer o título da sua casa querem o título para se sentirem mais seguros, querem o título para permanecer. Então, o TTC permite dar conta dessa preocupação dos moradores, permitindo também que eles possam vender, deixar de herança, eventualmente usar as suas casas para obtenção de crédito, mas isso tudo dentro de um arranjo que seja protetivo para toda a coletividade. O TTC também mantém as qualidades que a comunidade desenvolveu informalmente. A gente sabe que são muitas essas qualidades, especialmente quando a gente está falando de favelas consolidadas há décadas. Então, a gente mantém tudo isso que foi conquistado a partir da criatividade da luta dos moradores, protegendo também os ativos comuns que estão colocados ali. Então, o TTC garante um arranjo de desenvolvimento que não se trata de trazer a cidade, entre aspas, formal, para dentro da cidade informal e garantir essa adequação, mas é, na verdade, promover e proteger os ativos comuns que foram construídos nesses espaços informais e que são fundamentais para a vida dos seus moradores. O TTC também mantém o que tem sido, de fato, o mercado da moradia acessível no Brasil, que está exatamente nesses assentamentos informais, inclusive por isso que eu falei no início dessa apresentação, que nós temos aí muitas notícias do crescimento das favelas no cenário de crise política econômica que nós enfrentamos aí nos últimos anos. E, por fim, o TTC se relaciona diretamente com a autogestão. A autogestão é uma bandeira no nosso país, carregada há décadas por movimentos sociais, começou a ter alguma expressão um pouco maior com Minha Casa Minha Vida Entidades, com alguns exemplos. A Neide, certamente, vai poder compartilhar um pouco mais com a gente sobre isso, e o TTC dialoga diretamente com esse protagonismo dos moradores, com essa possibilidade que eles realizem a gestão do seu território, garantindo o controle do próprio desenvolvimento. Então, se trata de inverter uma certa lógica de um gabinete que decide que tipo de questões serão tratadas no território de um assentamento informal, que tipo de equipamentos serão colocados nesse território, garantindo que os moradores digam o que eles precisam, o que eles querem para esse território, e que possam, juntos, inclusive, construir uma parte desses equipamentos nesse arranjo da autogestão. Bom, quero fechar a apresentação com essa imagem, que eu acho que retrata muito bem o que é o TTC para a gente. Nós temos aqui toda a coletividade abraçando e segurando firme a sua terra, segurando firme o seu território, e a casinha segurada, cada um pela sua família, dando conta também da sua liberdade individual, do seu direito de ter seu patrimônio, de deixar de herança, de ter todos os benefícios que seriam trazidos pela propriedade. Então, queria deixar essa imagem aqui com vocês, para que a gente pense junto. Bom, deixar aqui o nosso site, a gente vai postar no chat também, nosso site, termoterritorialcoletivo.org, para quem está chegando pela primeira vez, não conhece o projeto, ou para quem quer se aprofundar um pouco mais, no nosso site nós temos uma biblioteca com artigos acadêmicos, matérias, nós temos uma série de reportagens, nós temos cartilhas, folders, enfim, muitos materiais, para que todos possam conhecer um pouquinho mais desse modelo que a gente vem disseminando no Brasil desde 2018. Bom, fechei aqui a minha apresentação, e agora vou então passar a bola para os nossos convidados. Mas antes de passar a bola para os nossos convidados, eu quero fazer a seguinte provocação, para que eles possam dialogar aqui diretamente com a gente. Bom, a partir de tudo que a gente colocou aqui, do contexto da moradia do Rio de Janeiro, da experiência individual de cada um de vocês, seja na moradia, seja na atuação profissional, como é o caso do Ricardo, da Sandra, vou convidar aqui Neide, Ailton, Ricardo e Sandra para conversarem com a gente sobre o que o termo territorial coletivo tem a oferecer no cenário fluminense, no âmbito da autogestão e da segurança da posse. Então, o que o TTC tem a contribuir para a luta pela moradia aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a provocação que fica aí. Vou chamar agora a Neide para compartilhar com a gente as suas percepções e depois a gente segue aqui chamando os nossos convidados. Neide, por favor. Boa noite a todas e todas. Eu sou Neide. Mãe, mulher, negra, chefe de família. E eu faço parte de um projeto há quase 20 anos em que me foi oferecida uma moradia, porque eu morava de favor, morava de favor na casa da minha mãe, porque eu não tinha como pagar aluguel com dois filhos pequenos. Me foi oferecida uma moradia no sistema do Minha Casa Minha Vida Entidade, com a proposta de que houvesse autogestão e mutirão. É claro que, a princípio, na minha cabeça, eu nunca tinha ouvido falar nada disso parecido. Como é que você decide se você não conhece de obra? Como é que você decide as coisas se você não tem uma noção de material, de ferramenta? E foi a partir de muita formação, porque a gente se reunia mensalmente, foi que a gente foi discutindo as coisas. E, a partir dessa discussão, a gente foi aprendendo e decidindo por tudo no projeto. Desde a mobilização para reivindicar terreno, para reivindicar o recurso, que veio através do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Nós tivemos a assessoria da Fundação Bento Rubião e o apoio incondicional da União Nacional por Moradia, que fez a nossa formação. Então, assim, partindo disso, a gente aprendeu, passou a ter autonomia para decidir o que realmente a gente precisava e como é que a gente ia fazer. Eu costumo dizer que esse projeto é muito lindo, ele é muito bonito na sua essência, porque ele costuma vir além das quatro paredes, como a Tarsila falou, e um teto. Ele é uma colaboração coletiva de ideias, de pensamentos, de desejos, de ter uma moradia digna, segura, acima de tudo, segura. Eu gosto muito de frisar essa palavra. Uma casa arejada, uma casa em que a gente possa simplesmente deitar e viver, ter a sua referência de larga. Nós passamos por muitos desafios que foi reivindicar realmente o terreno, que é uma concessão de posse pela prefeitura, o recurso junto ao governo federal, que teve vários empecilhos, como comprovação de renda, cobraram da gente um seguro indevido. Tudo que vocês podem imaginar ao longo de anos, a gente foi passando, foi se fortalecendo, porque a cada tropeço a gente se tornava mais forte. E até que a gente conseguiu assumir, em 2010, o terreno, já com um recurso que veio através da Caixa Econômica, mas que veio empadrado dentro de um planejamento e que a gente tinha que cumprir esse planejamento através de mutirão com 17 horas trabalhadas por semana. Quer dizer, de segunda a sexta, eu trabalhava no meu trabalho e final de semana eu trabalhava na obra. E trazia filho e tinha quem tomasse conta do meu filho e eu não sabia virar ferro e alguém ensinou. E a gente foi aprendendo várias coisas dentro da obra em várias das suas etapas para construir 70 unidades. todas ocupadas hoje. Nós somos um grupo resistente ainda, de um grupo de resistência, porque o nosso território sofre constantemente ataques por várias forças. Então, assim, é uma área muito valorizada no Rio de Janeiro. Jacarepaguá é um pedaço da Barra da Tijuca, para quem é de fora e não conhece, é onde a cidade, Zona Sul, está se expandindo. E nós já tivemos várias remoções aqui. Hoje mesmo eu passei próximo a uma que quase não é falada, que é a comunidade Asa Branca, que foi quase que decimada. Por quê? Porque as pessoas não têm terra e não têm terra, não têm condições de comprar. Quando não têm condições de comprar, ela ocupa. E quando ocupa, vem o governo, vem outras forças e derrubam. Principalmente a especulação imobiliária. Então, o TTC, na minha avaliação, vem para coroar esse projeto do Minha Casa Minha Vida Identidade, desde que a gente tenha a segurança pela terra. Porque a construção, a gente já tem até a noção de como consertar, de como ajeitar, de como melhorar alguma coisa. É porque a gente aprendeu na construção. mas quanto à terra, a gente não tem segurança nenhuma. A terra sempre foi poder para a especulação. Quem tem muita terra tem a sua especulação. Mas o morador, o trabalhador, que realmente precisa da sua moradia, não para ganhar dinheiro, não para especular um pior do que ele, ser melhor do que alguém, ele quer para morar. E para morar, ele precisa de ter segurança. Coisa que a regulamentação fundiária, a concessão de terras, essas coisas, não nos dá essa segurança. O TTC, por tirar a terra do mercado imobiliário, ela perdendo o valor, ela não podendo ser vendida, ela não podendo ser derrubada, moradias para se construir um espigão, um shopping, ela vai dar segurança para que essa terra permaneça na mão desse morador. Essa terra sai do mercado, ela não tem mais valor, ela não pode ser vendida, negociada, trocada. Então, é onde o TTC só vem a contribuir para que a gente consiga ter moradia excessiva. Eu não quero me estender muito, porque eu acredito que tem muita gente que flora e vai ter muitas perguntas para ser feita, porque o TTC, para quem não está lidando direto com ele, tem um difícil entendimento, mas eu costumo dizer que o que eu conquistei, eu tenho um filho morando comigo, e o que eu conquistei, ele aprendeu dentro desse canteiro, grande canteiro de obras, depois já há sete anos morando, ele aprendeu a dar valor a essa casa. E ele sabe, por várias vezes que eu já questionei, que eu já falei, que é essa casa-herança dele, e que um dia, se ele for disponibilizar para ter uma casa maior, vai mudar para um outro estado, por conta de trabalho, por qualquer outra coisa, essa casa tem que ser passada por uma família que realmente precise, e que ele não vai ganhar nenhum centavo a mais por isso. Ele vai ter que passar essa casa em condições para que uma família de trabalhadores, um pai de família, uma mãe de família, possa manter, adquirir essa casa, porque esse é o meu desejo e esse foi o meu sonho, de ter a minha casa. Então, eu quero que outra pessoa, mais para frente, também tenha condições de ter uma moradia. Pode ser que ela consiga ficar com essa casa pagando prestações bem menores, em condições mais facilitadas, e que vá dar valor a isso como eu dou esse valor. Então, ele está ciente disso, minha filha também, minha filha está longe, mas ela está ciente disso, que essa casa foi uma conquista, e a partir dessa conquista, essa conquista tem que ser duradoura para outras famílias também. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu só gostaria de fazer um encerramento aqui, porque eu venho ouvindo muita coisa sobre a conferência, e essa semana teve uma coisa que me tocou muito. A gente conquistou direitos, e a gente está perdendo esses direitos. Então, vamos respeitar, vamos lutar, e vamos brigar muito pela nossa democracia. Muito obrigada. Muito obrigada, Neide. Muito obrigada pela sua fala, sempre inspiradora. Vou chamar agora, então, o Ricardo para compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, das suas percepções sobre o nosso tema. Ricardo, com você. Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Ricardo, sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente sou subcoordenador do Núcleo de Terras e Habitação, que é o núcleo da Defensoria daqui do Rio, que trata sobre direito à moradia adequada, defesa do direito à moradia, regularização fundiária. Então, tudo a ver com o tema. Eu estou participando do projeto do TTC desde 2020, então, de lá para cá, já deu para aprender bastante sobre o Instituto, tentar também contribuir, ajudando a desenvolver um pouco de como a gente vai tratar o TTC no ordenamento brasileiro, trazer a experiência do estrangeiro para o Brasil de uma maneira adequada à nossa realidade, especialmente a realidade do Rio de Janeiro. Então, como o tema é TTC e autogestão, pensei também em tratar um pouco da minha visão quanto ao que a gente tem de interseção, essas questões se relacionam, inclusive pensando a autogestão de uma maneira até mais ampla, não só a autogestão no sentido até do PL que está tramitando na Câmara dos Deputados, mas a autogestão no sentido até mais amplo. O TTC, para começar, eu sempre digo quando falo do TTC, especialmente para uma audiência que não tem contato, não teve contato anterior muitas vezes, não conhece o Instituto como a gente vem conhecendo ao longo dos anos, que o TTC, uma das duas coisas que mais me encantam nele é a questão de como o TTC ele traz em si um Instituto que tem arraigado os valores de democracia. Então, é um Instituto que trata do coletivo, ele trata da coletividade enquanto coletividade, não só uma pluralidade de indivíduos, não são só várias individualidades, ele trata de uma coletividade, dos direitos de uma coletividade, salvaguardar esses direitos, os interesses de uma coletividade, mas sem descuidar também dos indivíduos. mas ele protege, por exemplo, com a possibilidade de proteger contra o poder econômico, a gentrificação e esse assédio do poder econômico, ele permite proteger a história de uma coletividade, de uma comunidade, a tradição, a memória daquela população. Então, ele protege mais do que apenas a moradia, que não é pouco, proteger a moradia não é pouco, mas ele protege aquele território como um todo. Afinal de contas, o TTC, ele não necessariamente, ele não precisa ter apenas o solo das moradias. Então, a gente teve contato com alguns dos TTCs de outros países, e em diversos lugares eles têm, eles usam, eles têm o TTC em si, a pessoa jurídica do TTC tem a propriedade do solo de outras áreas, que não são as áreas só das moradias. Então, eles podem fazer, por exemplo, praças, construir equipamentos que sejam de uso coletivo. Então, isso traz uma dimensão da moradia, não só da moradia quatro paredes e um teto como a Tassila também colocou, mas uma moradia que a gente chama de moradia digna, moradia adequada que inclui também o entorno, inclui também os equipamentos públicos, inclui cultura, inclui lazer, inclui transporte, infraestrutura. Então, o TTC, ele não apenas pode prover isso, tendo a propriedade do solo, mas ele pode também ajudar, no caso de não ter a propriedade, a exigir do poder público, como a Tassila falou. E, do caso de ter o solo, isso eleva a autogestão a um segundo patamar. Então, não seria não só autogestão no sentido das moradias que compõe o TTC, mas autogestão do próprio território e de elevar a qualidade dessa moradia, levar a qualidade da habitabilidade do local a um patamar ainda superior do que apenas as moradias em si. Então, essa autogestão e essa autorregulação também, eu diria, não só a autogestão, mas o TTC, ele permite uma autorregulação, os integrantes daquele TTC, eles têm a capacidade de colocar as regras que vão ser utilizadas naquele local, sejam as regras de comercialização das construções, tem experiências de precificação máxima, enfim, ou então de alguns lugares, por exemplo, não permitem o aluguel, não que isso seja algo amplamente adotado ou que isso possa ser transportado sem nenhuma adequação ao direito brasileiro, mas, enfim, são maneiras de se tratar do local que são definidas pelas próprias pessoas, então, o que funciona para elas, o que faz sentido para elas. Os TTCs, eles podem, essa maleabilidade, essa flexibilidade do TTC que se compatibiliza com essa autogestão e essa autorregulação. Se fosse um instituto, um instrumento muito engessado, essa autogestão ela ficaria muito perdida, e essa autorregulação também, isso ficaria uma questão muito formal, mas o TTC com essa maleabilidade permite que cada TTC, cada população, cada comunidade possa trazer as regras que fazem sentido para elas, possa alterar as regras quando não fizer mais sentido, quando preferirem outro tipo de normatização, então, isso tudo é definido de maneira coletiva e de maneira democrática. a própria instituição do TTC e a adesão é voluntária, então, o indivíduo também não fica perdido nessa coletividade, aquela questão de também respeitar a individualidade enquanto protege a coletividade. Então, sendo um instrumento voluntário, tanto de instituição quanto de adesão, o indivíduo que não queira participar do TTC não precisa participar do TTC, então é uma adesão voluntária a essa gestão democrática do TTC como um todo, daquela comunidade. E isso, essa autogestão, a autorregulação, as melhorias do entorno, a definição de maneira coletiva, isso tudo traz uma cultura, uma cultura democrática para aquela comunidade, de uma democracia efetivamente popular, é uma democracia cotidiana, então é uma democracia que não se resume a ser exercida de dois em dois anos, e a gente sabe que o TTC, especialmente as comunidades de baixa renda, especialmente do Rio de Janeiro, enfim, que é a realidade que a gente conhece, mas o Brasil afora, são muito alijadas dos processos democráticos, e são chamadas a votar de dois em dois anos, enfim, não estão muitas vezes inseridas nas instâncias democráticas no meio desses dois anos, nesse interregno. Então, o TTC, ele contribui, inclusive, para a criação de uma cultura democrática, que pode ser levada para as outras instâncias. Então, se as pessoas que compõem o TTC são acostumadas a viver num ambiente democrático, a exigir os seus direitos e a gestão do seu próprio território, a definir as próprias regras e a exigir do poder público as melhorias e o tratamento que entenderem adequado, isso traz para essas pessoas uma cultura de democracia, e isso tende a ser levado para outros lugares. Então, tende a ser levado para outras instâncias de reivindicação, de participação, e com o tempo, toda uma... gerações podem ser formadas a partir de uma cultura democrática. Então, o TTC, ele tem uma capacidade, uma potencialidade de modificação da realidade, não só no micro, naquela... na moradia daquela família, mas também numa questão mediana daquele território e uma questão macro, de se trazer para o país como um todo e as populações de baixa renda, um ambiente de exercício concreto da democracia, e não apenas um discurso abstrato na democracia como uma questão abstrata, mas sim concreta, presente no dia a dia, no cotidiano das pessoas tratando das questões que mais influenciam essas pessoas no dia a dia. Então, a autogestão como um todo, por isso que eu falei que a autogestão é uma forma mais ampla, não só do que a autogestão habitacional no sentido do processo de escolha do local, projeto, construção e gestão das moradias pelos próprios moradores, mas até de uma questão mais ampla até de autogestão, se ela tem relação direta com o TTC, eu diria que o TTC na sua essência é autogestão, é autonomia, é independência, liberdade para as pessoas definirem como, que rumos elas querem que o território delas tome, além de ser uma oportunidade de regularização dos assentamentos urbanos informais, esse nome, assentamentos urbanos informais, mas enfim, das comunidades, das favelas, dos núcleos informais, uma oportunidade de regularização muito potente mesmo, então o TTC como um novo instrumento que agora foi dotado pelo plano diretor de São João de Meriti, se não me engano, um município aqui do estado do Rio, consta do plano diretor de São João de Meriti agora e está constando do projeto de lei de revisão do plano diretor, do novo plano diretor do município do Rio de Janeiro, da capital do estado, então isso é muito significativo, o plano diretor incluiu o TTC como um instrumento urbano, um instrumento que tem essa importância, do TTC para as definições dos rumos e da política urbana da capital de um estado, então estamos bem confiantes de que isso será, pode ser, que isso vai ser, enfim, talvez revolucionário para a regularização, para a gestão e para a manutenção e para a segurança da posse dos moradores de favelas e comunidades de baixa renda. Acho que era mais ou menos isso, de pensar o TTC e a autogestão, estou também ansioso para ver as interações, as perguntas que vão surgir do pessoal e para a gente poder bater um papo aí no final. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada pelo seu apoio de sempre por essa fala. Vou convidar agora então o Ailton para compartilhar com a gente as suas perspectivas. Boa noite a todos, meu nome é Ailton Lopes, sou segundo secretário aqui da comunidade Trapisteiros na Tijuca. Quero agradecer à equipe da CONCAT, ao pessoal do TTC pela oportunidade que ele sempre nos concede aqui para a gente poder estar expondo aos nossos sonhos, aos nossos desejos, às nossas ansiedades para melhorias da nossa comunidade, às questões de proteção, da moradia e contra a remoção. Fazendo um breve relatório aqui para não falar muito, eu conheci o TTC, eu fui o primeiro a conhecer o TTC, foi em 2018, a gente foi convidado. A gente já está com o TTC desde 2019 trabalhando para a implantação do TTC no Trapisteiros, o nosso presidente Paulo Roberto, não sei se ele está aí presente, eu mandei o link no grupo dos representantes, em 2019, ele foi juntamente com o pessoal da CONCAT com a Tereza, lá em Porto Rico, para conhecer o TTC de Porto Rico, como é que foi criado, como é que era o processo, como é que eles conseguiram estabelecer o TTC lá em Porto Rico e ele ficou realmente, quando ele voltou de lá, ele voltou lá maravilhado, lá tinha um grupo do G8, que eles se uniram com oito comunidades para se defender, para lutar pelo direito da permanência e não serem expulsos lá da sua localidade, que eles ficavam beirando um canal, o canal, esqueci o nome do canal, agora não tem problema, depois alguém vai, a Tarsila fala, aí nós estamos fazendo, fizemos oficinas periódicas aqui no Trapicheira em 2019, em 2020 veio a pandemia, tentamos dar continuidade de forma remota, porém tivemos, esbarramos em algumas dificuldades, tais como celular, às vezes a pessoa não tem um celular suficiente para armazenar o aplicativo do Zoom, as pessoas tinham dificuldade para entrar, algumas pessoas não têm computador, tinha a questão também que é uma questão assim do Rio de Janeiro, que já é discutido em vários GTs, quando a gente fez os GTs da Atis, foi muito discutido isso, sobre a questão da internet nas comunidades, criar o governo, criar alguma coisa que facilitasse a vida dos moradores de comunidade com uma internet móvel que facilitasse para que eles pudessem participar das reuniões, então a internet também foi um fator que contribuiu para essa dificuldade, então não ficou viável a continuidade, sendo assim, nós demos uma pausa e retornamos agora no final de 2021, fizemos dois trabalhos presenciais de porta em porta, um na quinta-feira à noite e um no sábado pela manhã, onde nós, juntamente com a equipe do TTC e os aliados técnicos, fizemos uma visita de porta em porta, entrevistando cada morador, vendo se eles tinham conhecimento, o que eles conheciam do TTC, se eles já participavam das oficinas, a melhor data e o horário para que a gente pudesse nos reorganizar com as oficinas para 2022, uma vez que estava todo mundo já vacinado e a facilidade da vacina e a queda também das máscaras, então isso já abriu um grande caminho e trouxe grande esperança para a gente e para a equipe do TTC na retomada das atividades presenciais no Trapicheiros. Aí nós fizemos o porta em porta de manhã no sábado e batemos um papo e depois nós fizemos um presencial que foi uma oficina presencial no finalzinho do ano, não sei se foi em novembro, lá no terraço da Selma, aí nós fizemos um bate-papo para recapitular de forma retrospectiva o pessoal da CONCAT e do TTC trouxeram imagens de atividades que nós fizemos aqui, coisas que nós pensamos aqui na comunidade de fazer, as ideias, os medos, as ameaças, os benefícios e fizemos uma oficina assim, muito rápida para relembrar e fazer com o pessoal. Em 2 de abril, agora desse ano também, fizemos a primeira oficina presencial, assim, uma oficina bem maior, que foi de 10 da manhã até as 4 da tarde, com direito e uma feijoada lá do pessoal do Menemelê, que estava sensacional, a feijoada foi muito bom, o pessoal teve bastante aceitação dos moradores, a gente teve uma presença, assim, bem considerável de moradores que ficaram, assim, bem até o final, tiveram alguns por conta de trabalho, tiveram que sair, mas foi, assim, foi muito legal, foi muito bacana, a gente relembrou bastante coisas que a gente já vinha fazendo na comunidade, o que a gente pensava para a comunidade, na questão de proteção, na questão de melhorias, na questão do crescimento, teve uma grande aceitação dos moradores, outro detalhe também muito importante que a gente conquistou, foi em 15 de dezembro de 2019, nós tivemos a nossa lei de AES, sancionada, decretada lá, e está valendo, nós somos área de interesse especial social, área especial de interesse social, né, e no finalzinho de 2021, também tivemos outra surpresa, assim, que foi muito bom para a contribuição dessa questão do projeto piloto do TTC aqui no Trapicheiros, que foi a, nós recebemos as 56 famílias que temos aqui, recebemos o termo de reconhecimento de posse dado pelo ITERG, né, assinado pelo governador, então, foi muito legal, a gente, estamos com dois, a gente não tinha nenhum tipo de documento que comprovasse a nossa, comprovasse a nossa existência de Trapicheiros, a não ser documentações que estão no processo junto com a Defensoria Pública do NUT, né, que é um processo que tem liminares quando começou os ataques, né, da Prefeitura para a questão de remoção da comunidade, e a gente recorreu à Defensoria Pública, e eu sempre falo isso presencial, terça-feira nós estávamos no Conselho Popular, falei isso presencial para a doutora doutora Adriana, doutora Viviane, o doutor Ricardo, que o que seriam das comunidades se não existisse a Defensoria Pública do NUT? A gente estaria perdido, eles são, assim, os nossos anjos, né, que guardam e protegem as comunidades, brigam pelas comunidades nas questões para evitar essas remoções, esses ataques, seja eles da Prefeitura ou seja da gentrificação, então, a gente é muito grato ao pessoal do ITERJ, é muito grato a alguns parlamentares que sempre tiveram suas portas abertas para trapicheiros, outra pessoa que a gente nunca pode deixar de lembrar é o Marcelo e a Comissão de Moradores do Indiana que abraçou a nossa causa em 2018 quando nós começamos a lutar de forma mais positiva, de forma mais consciente, quando a gente criou a nossa Associação de Moradores tivemos várias orientações do Marcelo e isso foi muito bom, a gente é muito grato para a comunidade lindiana que hoje lá na Câmara teve a sua ex também confirmada, bateram o martelo, agora eles também são área de interesse especial social, então, parabéns aí a essa galera. O que o TTC pode contribuir para a segurança da posse no cenário fluminense? O TTC, pelo pouco que a gente conhece, que o TTC é como se você tiver, como se nós fôssemos cientistas, a cada dia a gente descobre uma coisa nova e nunca entende tudo, o TTC é mais ou menos dessa forma, para a gente que já está há três a quatro anos já constantemente nas reuniões, nas plenárias, às vezes a gente ainda paira muitas dúvidas na nossa mente sobre a questão do TTC, mas a parte que sempre nos toca, a parte que sempre nos deixa conscientes de que o TTC é uma ferramenta que surgiu e ela surgiu já há bastante tempo, a Tarsila já falou sobre isso, que ela já existe há muitos anos nos Estados Unidos, na África, em outros países da Europa e também aqui da América do Sul, que foi América do Sul, eu não tenho muita certeza da América do Sul, que talvez seja o Brasil o primeiro país da América do Sul a tentar trazer essa ideia que é uma forma como se fosse uma cápsula que blinda a comunidade, protege ela de toda a ação tanto do poder público quanto da gentrificação e da especulação imobiliária e as ameaças de remoção que são constantes. A gente tem conversado muito isso, o doutor Ricardo está aí, ele pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, a gente tem comentado muito exatamente no Conselho Popular sobre isso, a força que os moradores teriam que ter nesses momentos, porque a gente sente que os moradores estão pouco acomodados em questão às remoções, mas a gente sabe que em junho cai essa liminar aí, não vai ser revogada, como é que se diz, prorrogada para aquela questão de contra-remoção no período de pandemia, até porque não justifica mais, está todo mundo, carnaval, as coisas estão rolando, então não tem por que justificar isso, então o Barroso, o ministro Barroso, talvez ele não dê isso. Então a gente no Conselho Popular já está batendo nessa tecla para chamar a atenção das lideranças comunitárias do Rio de Janeiro em peso e até da Baixada e os moradores a se mobilizarem para criar força no Conselho Popular e em todas as atividades que ajudam na questão da moradia. Então, difundir o TTC, o Seminário Nacional que nós fizemos mês passado, ou retrasado, acho que foi mês passado, é sensacional a gente conseguir transmitir essa ideia a algo novo, algo genial, algo que a gente aqui em Trapicheiros abraçou e não quer soltar mais de jeito nenhum é o TTC, porque a gente acredita que o TTC tem essa possibilidade de nos proteger, de nos guardar, até como é sempre falado, o TTC não depende de todos os moradores, ele pode ser salteado e essa forma salteada às vezes pode ser uma forma estratégica, porque se tiver um olhar aqui em Trapicheiros, eu não sei quem já esteve aqui na nossa comunidade, nós temos uma guerra bem grande com um condomínio que começou a ser construído em 2010, foi entregue aos moradores em 2016 e de lá para cá em 2015 e em diante a gente começou uma guerra, porque eles começaram a entrar com processos para tentar remover a nossa comunidade, mas a gente sabe que por trás disso não é só a questão porque é um lugar feio, porque é uma comunidade, a gente abre a janela e está olhando a comunidade, não, é porque provavelmente o poder, a especulação imobiliária, a gentrificação, poxa, aquela ali é uma área verde e a gente pode construir vários resortes, fazer coisas bacanas e vamos expulsar esse povo daí, então o TTC vem para isso, para nos proteger, nos dar força para que a gente permaneça no local, para que o sentimento de pertencimento continue, perpetue, porque a Trapicheiros já vem da geração dos avós lá na casa da nossa vice-presidente, nós já estamos, lá já está na quarta geração de Trapicheiros, ela veio para cá, a mãe da nossa presidente veio para cá com seis anos de idade, hoje ela está com 84, vai completar 85, então como é que nós podemos aceitar essa questão de sermos chamados de invasores, não somos invasores, somos daqui Trapicheiros, guardamos essa terra, aqui é uma comunidade familiar, isenta do poder paralelo, isenta do poder do tráfico, graças a Deus, aqui nós não temos essa influência, as coisas aqui fluem normalmente, os moradores a partir dessas lutas contra a remoção começaram a se unir e a gente como liderança tem tentado trabalhar essa questão, inclusive na semana que vem teremos a segunda oficina presencial aqui em Trapicheiros, todos estão convidados a vir participar, vai ser uma quinta-feira à noite, terça-feira, perdão, terça-feira, dia 10, a partir das 19 horas lá no Terraço da Selma, quem quiser vir, já sinta-se convidado a partir de hoje e vai ser muito legal vocês estarem aqui conhecendo e também ouvindo um pouco mais do TTC, onde a gente vai estar, a gente, eu digo, desculpa, eu me sentindo aqui, a gente não, o pessoal da Contate, na pessoa da Tarsila, do Felipe, da Tereza, eles vão estar aí falando mais, dando, mostrando mais panoramas, mais coisas que são importantes do TTC, a grande, parabenizar eles por essa luta incansável de ter conseguido colocar uma minuta dentro do plano diretor do TTC, é super importante, se isso for aprovado e estiver no plano diretor, vai ser algo que vai fortalecer muito mais o TTC, vai ser uma forma da gente conseguir expandir para o Rio de Janeiro inteiro, imagina se a gente consegue agregar outras comunidades daqui da Tijuca, como Salgueiro, Borel, Formiga, a própria Indiana e outras comunidades, e criarmos como foi criado lá em Porto Rico, o G8, aí a gente criar aqui o G5, G10, sei lá, juntar todas as lideranças comunitárias para a gente se empenhar. Agora vamos focar no Salgueiro, que está mais próximo a proximidade, conseguimos implantar, agora vamos para o Borel, vamos para a Indiana, vamos para a Formiga, seria uma coisa maravilhosa se a gente conseguisse. Por quê? Essa proliferação das informações do TTC na rede social, os vídeos, no YouTube, tudo é importante, mas isso é um trabalho que é feito de formiguinha, então o que a gente precisa? A participação de cada um de nós, liderança comunitária, o pessoal da CONCAT, os aliados técnicos, divulgar o máximo que a gente puder nas nossas redes sociais, tudo que for sobre o TTC, para trazer essa curiosidade, que a pessoa vai vendo um dia, todo dia recebe mensagem TTC, TTC, uma hora ela cansa, fala assim, eu quero descobrir o que é esse tal de TTC, aí começa, e aí a gente vai começar a agregar mais parceiros e mais pessoas que vão proliferando essa ideia, que é como antigamente, a melhor, a propaganda é a alma do negócio, e às vezes o boca a boca vai muito mais rápido do que às vezes as redes sociais, eu sei que as redes sociais, ela tem uma velocidade de alcançar muitas pessoas, então, na minha opinião, o TTC contribui de forma total para a proteção das comunidades aqui na segurança de dar posse no cenário Fluminense, a gente sabe que a gente está num cenário difícil, eu até apostei isso nos grupos e falei com o Felipe, a Prefeitura fez alguns posts na Secretaria Municipal de Habitação falando sobre segurança de posse, eu até falei com eles brincando, acho que eles estão participando das audiências lá do plano diretor do TTC e estão copiando tudo do TTC e estão querendo implantar na Prefeitura, falando de regularização fundiária, falando um monte de coisa, quem quiser depois eu ponho lá no grupo, eles postaram no Facebook deles falando o que a gente fala aqui no TTC, eles colocando como se a Secretaria Municipal de Habitação estivesse falando e é uma secretaria que nunca comparece nas audiências do plano diretor na questão do TTC e outras questões também de habitação e coisas, eles nunca aparecem, hoje mesmo não estava, até uma senhora lá, esqueci o nome dela, ela estava falando que a questão do não comparecimento é a falta de mão de obra do funcionário público que não tem, as pessoas já estão muito tempo não se aposentando, não tem reposição de pessoas, então a dificuldade de não aparecer nas audiências talvez ela alegou essa questão, mas para mim não justifica, não é possível que não tenha um, uma pessoa da Secretaria Municipal de Habitação que possa comparecer à reunião do plano diretor que é uma reunião tão importante, que trata de todas as questões da nossa cidade, seja elas de regularização, seja ela de qualquer coisa, de atualização, de mobilização, de qualquer coisa, então para não me alongar muito eu agradeço mais uma vez a oportunidade, queria também se tiver alguma liderança comunitária hoje presente aqui eu queria parabenizar a todos que hoje é o dia do líder comunitário e nós não venhamos nos desanimar como no início a gente, eu ficava muito aborrecido, chateado, a gente trabalhava, fazia várias coisas e às vezes os próprios moradores não compareciam assim em grande quantidade, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo que é um trabalho de formiguinha é com a dificuldade mas que a gente nunca desanime de construir essa como se fosse uma coligação entre as lideranças comunitárias, entre os técnicos aliados, entre a equipe do TTC e da CONCAT que a gente continue sempre unido nesse mesmo pensamento mesmo que uma comunidade conquiste o TTC mas que ela não deixe de apoiar as outras que futuramente queiram se estabelecer como TTC eu agradeço demais a oportunidade muito obrigado a todos e uma boa noite Obrigada Ailton antes de chamar nossa próxima convidada que é a Sandra Kocudai para conversar aqui com a gente só queria passar algumas informações sobre isso tudo que o Ailton falou de fato nós estamos aqui nós já temos o TTC aprovado como um instrumento de política urbana no plano diretor de São João de Meriti que é um município da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro e nós temos o TTC incluído no projeto de lei complementar que está exatamente fazendo a revisão do plano diretor aqui da capital aqui do Rio de Janeiro então a gente tem aí essa perspectiva de que o TTC seja incluído e reconhecido como um instrumento de política urbana para toda a nossa cidade isso é muito animador para a gente quem quiser mais detalhes pode entrar em contato a gente vai colocar aqui no chat o nosso e-mail nosso telefone então a gente também está aberto para compartilhar todas as informações se alguém ficou curioso sobre alguma coisa que nossos convidados colocaram é só entrar em contato com a gente que a gente faz a ponte tá bom? então vou chamar aqui agora a Sandra para compartilhar um pouquinho com a gente suas perspectivas sobre como o TTC então pode colaborar com o cenário fluminense da luta pela moradia e pela autogestão Sandra é com você muito obrigada sei que você veio aí na correria de outro evento obrigado por estar com a gente bom gente boa noite peço mil desculpas que eu não consegui chegar aqui seis horas aproveito e convido vocês para depois entrar lá no YouTube do Instituto Polis lá de São Paulo e assistir a gente que está nesse debate do plano diretor um debate bem interessante com uma troca sobre a questão da agroecologia nos planos diretores agroecologia e compostagem nos planos diretores do Rio São Paulo e Belo Horizonte como a gente tem que aprender com eles gente a gente a gente tem tem muito que trocar assim acho que isso vale a pena a gente ter esses momentos de intercâmbio né vai nos fortalecendo né então primeiro queria agradecer aí a Tarsilo Felipe a Tereza o pessoal do TTC pelo convite tenho acompanhado o TTC desde o iniciozinho participei das oficinas já nem lembro que ano que era acho que era 2016 não sei 2017 participei da primeira oficina que foi quando eles trouxeram o pessoal de Porto Rico com a experiência dos Fidel Comisso e foi uma assim acho que vocês aqui da Concate vocês tem sempre uma dinâmica muito bacana de metodologia das oficinas então a partir desse encontro acho que teve um encontro com os movimentos outro com teve um encontro local com o legislativo vocês sempre tentando dialogar com vários setores para estar construindo algo que se transforme de fato em uma política pública então um instrumento para a política pública então eu acho muito bacana acho que a gente aprende muito nessa construção da luta urbana com a forma que vocês fazem acho que a comunicação de vocês ela estimula acho que é uma rede bem interessante que foi formada em torno do TTC dos grupos de trabalho legislativo organização grupos de construção com as comunidades então queria estar parabenizando vocês por por atipular tantas cabeças e agora está com essa rede nacional acho que a pandemia trouxe isso e foi muito bacana a gente está nos encontros presenciais e tal e a pandemia acho que expandiu muito e acho que o TTC ele vem ele traz essa discussão da terra coletiva quando tem processo de remoção não estou ouvindo parece que está sem som Sandra estou sem som? não, eu estou te ouvindo bem Sandra deve ser alguma coisa com você pode continuar então nesses processos de remoção que a gente viu do autódromo e tantos outros nesse período de Copa Olimpíadas dos mega eventos a grande dificuldade das famílias era porque a negociação é sempre individual a prefeitura sempre faz essa negociação individual e ali que ela consegue fragilizar a comunidade entre o conflito uma liderança com a outra então esse instrumento de você trabalhar a coletividade ele é fundamental para a segurança da posse e acho que o que a experiência de Porto Rico traz eu conheci a Lívia que é lá do Fidel Comiço no encontro que o Grupo Esperança foi premiado como um prêmio latino-americano de produção social do Artex e conheci a Lívia nesse encontro com várias outras experiências do Paraguai do México de vários lugares da América Latina com essa ideia do trabalho que a gente sempre fez na Fundação Meitubião que é trabalhar a questão da produção social da moradia então quando a gente fala na autogestão está relacionado com essa produção social da moradia autogestão é um dos princípios e outro princípio base para esse modelo uruguaio que é onde a gente se inspirou é a propriedade coletiva que no Brasil a gente não tem a propriedade coletiva da casa porque lá é a propriedade coletiva da casa mesmo então se uma família entra na casa e tem cinco pessoas com filhos na lei uruguaia é bem interessante porque você tem dentro da lei se você tem filho de uma menina um menino de acordo com a idade isso vai determinando o tamanho da sua casa então você consegue ter uma casa de acordo com a sua necessidade mas ao mesmo tempo por ser uma propriedade coletiva depois que seus filhos vão embora casarem e tudo mais e sua família volta a ficar pequena com a propriedade coletiva você troca de casa então cede lugar para o outro casal que antes não tinha tanto filho agora está com muito filho e você vai para uma casa menor então tem essa questão da cooperativa com a propriedade coletiva que sempre foi a base do que a gente sempre tentou trabalhar na prática na Fundação Bento Rubião com as cooperativas habitacionais mas não a gente tinha a Xandilá exemplo a Juliana já veio aqui de uma cooperativa habitacional na prática ela tem a propriedade coletiva na prática mas ela não é regularizada se regularizar vira um condomínio e daí já entra para o mercado é impressionante a gente viu isso em IPI em São Gonçalo que a gente conseguiu a regularização e assim que as famílias conseguiram o papel título registro de imóveis visualizado quem quis sair vendeu e perdeu todo o vínculo que antes tinha esse certo controle da comunidade da cooperativa para as pessoas que estavam entrando ali então a pessoa entrava ali uma nova família entrava passava por um processo de formação para resgatar esse processo todo que foi feito durante todo o processo de construção da moradia então tinha um processo de formação um diálogo com os moradores para então ter entrado uma nova família então dentro do princípio da propriedade coletiva tinha esse sentido de trabalhar o pertencimento toda a formação e outra questão que quando a gente constrói moradia através desse processo que todo mundo fala é mutirão exploração de trabalho e tudo mais o mutirão ele tem uma função estratégica para trabalhar esse relacionamento entre as pessoas então através do mutirão você na prática exerce solidariedade na prática exerce cooperativismo então para a gente é uma outra forma de construir cidade através das pessoas e não algo que já vem pronto e sem nenhum sentido de pertencimento e o que eu achei muito interessante da experiência do Fidel Comiço de Porto Rico é que a base deles para trabalhar a questão da propriedade coletiva da terra porque no caso do TTC é a propriedade coletiva da terra e não das moradias que acho que é uma grande dificuldade cultural aqui no Brasil de você conseguir se desapegar da propriedade individual da casa mas o fato de ter uma propriedade coletiva ajuda muito nessa troca e nessa construção de uma cidade de outra forma pelas pessoas então lá em Porto Rico uma coisa que eu achei bem interessante é que eles trabalham várias gerações acho que o Paulo dos trapicheiros quando voltou lá ele contou essa experiência de que eram jovens que estavam ali mostrando sei lá a área de esporte de lazer e tal mas sempre trabalhando o sentimento de pertencimento então assim eles trabalham a questão das gerações então não é uma uma pessoa da casa que está nesse processo são todos dessa casa todos dessa comunidade que se envolvem nessa relação de desenvolvimento comunitário acho que tem a questão do turismo tem vários vários várias atividades desenvolvimento comunitário que fortalecem esse pertencimento e fortalecem essa relação com essa terra então assim o TTC eu acho que ele vem a diferencial dele é isso porque ele está trabalhando isso e acho que a autogestão é isso também esse trabalho coletivo de exercitar essa autonomia e acho que isso que dá garantia de pertencimento isso que segura qualquer comunidade em uma situação de insegurança da posse qualquer ameaça de remoção a comunidade está junto dá um valor a toda a vida que tem ali toda a história que a pessoa tem no local esperança é muito bacana quando a gente vai lá e ter essa relação entre as famílias pode ter conflito eles brigam e tudo mais mas você chega lá no final da tarde estão lá a senhorinha na calçada as crianças brincando na rua se alguém fica doente tem sempre um vizinho para ajudar então assim eu acho que essas relações que se constroem é que gera essa segurança da posse então enfim não sei se eu queria falar deixa eu ver e assim acho que o Rio de Janeiro essa disputa vai ser sempre frequente a gente mora numa cidade que é uma cidade maravilhosa mesmo uma cidade que tem toda essa relação com a natureza então ela é uma cidade muito muito mundialmente as pessoas querem vir para o Rio querem ter sua casa querem ter seu apartamento às vezes nem para morar mas só para consumir um apartamento nesse processo que as pessoas vão sendo despejadas também então é assim acho que ter um instrumento que consiga trabalhar a longo prazo esse sentimento e essa segurança da posse ele é importantíssimo então enfim estou muito feliz de ver o desdobramento de todo esse processo do TTC de estar virando uma legislação de estar se expandindo para outros estados porque eu acho que dessa forma que a gente vai trabalhando até a a questão cultural para as pessoas entenderem esse processo acho que para ter uma propriedade coletiva depende de uma organização e até isso que vai dar a segurança dessa coletividade acho que se não tivesse ficar na mão de uma cabeça ou outra isso não tem não vai ter continuidade então enfim o caminho que acredito é isso pela coletividade pelo trabalho acho que a autogestão é um caminho que eu acho que transforma as pessoas transforma a cidade de ver como que as pessoas vão mudando à medida que elas vão se apropriando do conhecimento também tendo autonomia para tomar decisões mesmo que sejam coletivas é isso gente desculpa eu caí meio de paraquedas aqui não sei se eu falei o que tinha que falar mas enfim não estava nem preparada porque pensei o que eu falo aqui enfim espero que tenha conseguido passar uma mensagem obrigada Sandra foi ótima a sua fala bom vamos abrir aqui agora então para as perguntas para essa participação de quem está aqui com a gente vou passar a palavra para o Felipe que vai coordenar um pouco esse momento aqui das perguntas dessa interação entre a nossa audiência e os nossos convidados Felipe por favor obrigado Tarsila boa noite a todos todas bom nós tivemos aqui cinco perguntas no chat do Zoom e do YouTube combinados então eu sugiro a gente fazer dois blocos de perguntas uma primeira com duas e um segundo bloco com três e a primeira pergunta foi do Giuseppe o Giuseppe ele durante a fala da Tarsila quando ela deu o exemplo de uma casa idêntica a uma outra numa localização diferente como o preço muda e o Giuseppe pergunta ele diz que o exemplo dado pela Tarsila não é fictício e que no Leblon a gente tem a Cruzada São Sebastião que demonstra isso como o valor da terra influencia bastante no preço e aí ele pergunta como as unidades são vendidas nessa localidade ao lado do Shopping Leblon e depois temos uma pergunta do Nélio Lopes que diz que pergunta se o TTC e acho que está falando do nosso projeto tem alguma forma de arrecadar recursos para a mobilização dos multiplicadores pois dessa maneira a mobilização pode avançar com mais rapidez e aí dar o exemplo de campanhas publicitárias e facilitar esse acesso à tecnologia essas duas perguntas acho que são mais direcionadas à Tarsila que foram feitas durante a fala dela então acho que Tarsila pode responder rapidamente depois a gente passa para as próximas Felipe eu vou sugerir que você faça mais uma pergunta só porque mais alguém as pessoas ainda estão colocando questões no chat para a gente equilibrar as rodadas tá bom posso sim temos também a pergunta do André Araújo que pergunta como os movimentos de luta por moradia existentes no Brasil que ocupam áreas que não estão cumprindo a sua função social podem utilizar o instrumento do TTC e pergunta se é possível essa apropriação por esses movimentos bom beleza gente então deixa eu eu vou começar falando um pouquinho e aí depois a gente vê quem aí dos nossos convidados quer enfim dialogar com essas questões que foram colocadas a primeira questão é do do Leblon né é bom na verdade eu entendi que era uma pergunta um pouco mais retórica né de como é que se acha que essas coisas são comercializadas é claro que os apartamentos da Cruzada São Sebastião eles têm um valor alto de negociação a gente sabe disso não chega a ser tão alto quanto os prédios ali da Redondeza no Leblon mas é um valor muitas vezes inacessível para uma população de baixa renda né então é exatamente isso que a gente tenta evitar com o TTC evitar que determinados territórios que originalmente foram ocupados foram fruto de uma luta coletiva de uma classe de renda mais baixa de pessoas envolvidas com movimentos sociais que esses territórios sejam apropriados por pessoas de classe média de classe mais alta e que aquela comunidade não tenha condições de aproveitar o desenvolvimento no entorno do território né para quem não é aqui do Rio a gente ainda está falando do Leblon de Manuel Carlos e nós temos bem no coração do Leblon do lado de um dos shoppings mais caros da cidade um empreendimento habitacional enfim blocos de apartamentos que foram fruto de uma luta intensa décadas atrás quando não havia o Leblon ainda não era um dos bairros mais caros da cidade e conseguiu-se num momento de remoção de uma das favelas que lá atrás estavam naquela região conseguiu-se que alguns moradores fossem realocados nesse empreendimento né e esse empreendimento perdura até hoje e o Leblon enquanto bairro do Manuel Carlos foi se desenvolvendo um pouco em torno dele então hoje em dia ele é um espaço marginalizado no bairro né o que é um problema mas ainda assim inacessível para a população mais pobre da cidade então é importante a gente realmente dialogar com esse ponto bom sobre a questão de como ocupações né enfim podem realizar o TTC podem se privilegiar né a partir desse modelo na verdade o modelo é feito bom aqui no Brasil pelo menos ele é pensado exatamente para esse tipo de população para esse tipo de grupo né então é exatamente para garantir a segurança de permanência de comunidades vulnerabilizadas de ocupações que sofrem ameaças de remoção então existe todo um processo né para a implementação do TTC ele não é um instrumento para ser implantado rapidamente exatamente porque ele quer perdurar por várias gerações ele precisa ser muito bem pensado muito bem estruturado mas existe todo um processo eu não teria tempo de falar desse processo todo aqui mas ele passa por medidas de regularização fundiária por mobilização comunitária construção de uma pessoa jurídica que vai ser a proprietária da terra depois a separação da propriedade da terra e da superfície por meio de um instrumento jurídico chamado direito de superfície a construção de um regramento com as regras daquele território o que vai ser possível o que não vai ser possível naquele TTC então tem uma série de etapas mas para quem tiver interessado e quiser saber mais no nosso site nós temos vários materiais falando exatamente sobre essas etapas e em caso de qualquer dúvida vocês podem escrever para a gente nos meios que já foram compartilhados aqui no chat no nosso e-mail no nosso telefone Felipe você me relembra qual foi a segunda pergunta por favor? Claro Tarsila foi uma pergunta bem objetiva sobre o projeto ele pergunta sobre o grupo de multiplicadores que a gente está tendo para replicar a ideia do TTC no Brasil e aí ele pergunta se existe uma forma de arrecadar recursos para isso como por exemplo campanhas publicitárias e mais ou menos por aí Nélio é muito importante a sua pergunta na verdade é importante esclarecer que o projeto TTC ele surge aqui no Rio de Janeiro e ele só começa a sair aqui da nossa cidade do nosso estado com a paralisação das nossas atividades por conta da pandemia como a Ailton já bem colocou na fala dele então essa nossa difusão nacional ela é relativamente recente e a gente tem buscado dar conta do desafio que é falar para um país continental com todas as complexidades algumas delas já apontadas inclusive pelo Nélio então nós estamos agora formando um grupo de multiplicadores do TTC então esse grupo vai passar por um treinamento por várias reuniões para aprofundar o conhecimento para tirar dúvidas vamos aí fazer um trabalho de compartilhamento de material eventualmente envio de material físico pelos correios enfim pela forma que for possível para que então essas pessoas possam multiplicar a ideia do TTC nas suas redes nas suas regiões nesse primeiro momento esse trabalho está sendo pensado de forma voluntária porque de fato nós não temos nenhum tipo de previsão para isso na verdade a nossa equipe do projeto TTC é super pequenininha também mas é claro que a gente pode pensar em buscar essas alternativas de recursos sempre é possível pedir é sempre permitido se a gente conseguir não sabemos mas é claro que a gente pode pensar nesse tipo de alternativa para isso a gente precisa muito de vocês todos e todas que estão aqui nos assistindo se tem interesse de saber mais sobre o projeto se tem interesse de eventualmente levar essa ideia para ser discutida nas suas instituições nas suas regiões escreva para a gente fale com a gente para que a gente possa então ter uma dimensão de quantos seriam esses multiplicadores de quanto a gente precisaria para que então a gente possa buscar esses recursos que o Nélio fala eu agradeço muito as perguntas não sei se algum dos nossos convidados quer dialogar um pouquinho com essas primeiras questões que foram colocadas vocês podem ficar à vontade bom Tarsila acho que as próximas perguntas podem ser passadas mais para os palestrantes temos duas perguntas da Marina primeiro ela pergunta se o TTC pode ser utilizado em empreendimentos de cooperativa de autogestão e também qual seria o melhor momento para a titulação nessas experiências e aí ela faz uma próxima pergunta que é sobre o caso de Porto Rico ela pergunta se Porto Rico é uma cooperativa se tem algum tipo de cota estabelecida para cada morador e se o coletivo nesse caso é o local em si ou a territorialidade e aí não sei se está muito claro pelo menos para mim a diferença entre o local e a territorialidade mas mais ou menos isso e aí temos uma pergunta do Adrian Ruiz que eu acho que é uma reflexão que vale para todos ele diz que ele gostaria de saber como o TTC pode ajudar a garantir a moradia o acesso aos serviços públicos escolas postos de saúde e pontos de transporte para proporcionar uma vida digna além da possibilidade de integrar o objetivo de desenvolvimento sustentável o ODS no design de projetos para que a moradia e o território se tornem sustentáveis e resilientes então uma reflexão de como o TTC se insere nessa discussão da acesso aos serviços da resiliência territorial e da moradia digna quem quer comentar gente Ricardo de repente quer falar um pouquinho sobre isso eu pedi primeiro enquanto eu falo da primeira pergunta eu pedi para o Felipe colocar no chat essa segunda que ela é bem grande para poder dar uma lida melhor nela nessa segunda pergunta Felipe por favor a primeira fala sobre autogestão sobre se é possível cooperativas na verdade se implantarem cooperativas eu não vejo nenhum problema em ser utilizado para o TTC implementado em casos de cooperativas habitacionais a gente tem discutido muito isso a necessidade sobre no projeto a necessidade de regularização anterior de titulação anterior do solo como é que isso pode ser feito e eu diria que talvez o caso da cooperativa habitacional pode ser talvez mais facilmente implementar o TTC do que numa área em que já exista um núcleo consolidado antigo que o território já seja ocupado venha sofrendo uma ocupação paulatina e que as coisas terão que ser adaptadas o TTC vai chegar numa realidade de aposta e talvez uma cooperativa habitacional que vai enfim da maneira tradicional definir o terreno vai construir as casas para ter uma gestão posterior talvez o TTC seja até mais fácil porque ele vem antes da realização da moradia então ele vai acompanhar a construção dessa realidade de moradia no local então tende a ocupação tende a ser a cidade de uma maneira mais organizada tende a ser de uma maneira mais planejada até no sentido dessas questões do território que não são necessariamente moradia então pegando por exemplo uma área um pouco mais extensa dá para se definir áreas de moradia áreas de convívio comunitário área de uso comum ali eventualmente uma praça enfim a própria sede para a pessoa jurídica do TTC por exemplo pode ser prevista então o TTC passa a ter até uma uma construção é concreta uma sede concreta então eu não vejo bom eu não vejo nenhum gente eu acho que o Ricardo congelou né bom enquanto a gente aguarda ele voltar então deixa eu falar um pouquinho oi Ricardo você congelou repete um pouquinho aí o finalzinho tá voltou tá é não eu acho que é mais fácil né talvez porque até por uma questão de titulação né da terra então vamos dizer por exemplo uma favela que já existe existe uma favela existe uma realidade posta de centenas de anos muitas vezes e a favela ocupa vários imóveis eu digo formalmente no registro imobiliário então não é só um imóvel então quantos imóveis precisam ser regularizados né possivelmente é é é remembrados remembrados mas enfim podem ser é é consolidados para a implementação do TTC o TTC vai ter que ser titular de diversos imóveis diferentes no caso então de uma cooperativa que pega esse processo do início né talvez seja até mais fácil a implementação do TTC e o contrário também e a implementação do TTC talvez torne mais fácil a cooperativa funcionar então o TTC eu diria que não só é possível pelo menos na minha visão é possível é ser utilizado no caso de uma cooperativa como os dois instrumentos eles podem se se beneficiar mutuamente né então o TTC é mais fácil implementado na cooperativa e a cooperativa pode funcionar melhor com o TTC implementado Sandra você quer falar um pouquinho sobre isso aí o Tom Neide pode falar se eu queria fazer alguma fala deixa eu abrir meu microfone aqui então a cooperativa o grupo esperança nós somos denominados a gente se chama eu sou apaixonada por esse nome cooperativa porque tudo nosso aqui foi coletivo né da reivindicação igual eu falei no princípio do terreno do recurso e a disponibilização da mão de obra para a construção das moradias então foi tudo uma forma de cooperativa e isso se mantém a Sandra lembrou bem a gente tem algumas diferenças aqui dentro mas a maior parte quando a gente convoca a gente tem uma união aqui dentro a Sandra colocou bem isso e o TTC vem para fortalecer isso porque quando nós começamos lá atrás como cooperativa foi a ideia do Uruguai que que a terra já tem algumas coisas nesse modo por exemplo pode deixar a água fluvial ir para a rede de escuro e tem três unidades que são construídas juntas o lajão foi junto então não tem saída para a água automaticamente a minha casa jogar água para frente botar um caimento de água para frente automaticamente a vizinha me cedeu o espaço dela para que fosse feita uma drenagem pelo quintal dela isso é uma forma coletiva de administrar a terra coletiva que a gente aprendeu ouviu lá atrás mas que nem sabia que realmente existia o TTC veio para blindar isso para organizar isso eu vejo que tem alguma dificuldade em algumas comunidades porque as casas tem tamanhos diferentes tem andares diferentes tem organização ruas mais estreitas e espaços diferentes mas nada que o TTC não possa se adaptar porque ele é muito flexível ele é constituído pela decisão dos seus moradores então isso fica bem mais fácil de se resolver de se adaptar de se organizar não é difícil em uma comunidade que já está implantada no nosso caso aqui a gente tem as casas todas do mesmo tamanho um padrão terrenos do mesmo tamanho tudo nesse sentido já organizado porque é anterior não é uma ocupação então assim quando se parte de uma ocupação e é o desejo dos moradores e o TTC faz essa parte de ouvir o morador de saber a necessidade desse morador ouvir a sua história e a sua necessidade futura isso se complementa e se organiza ele vai ser flexível a ponto de todas as comunidades conseguirem ingressar porque igual os trapecheiros é menor do que o salgueiro a esperança é menor do que o trapecheiros e assim vai mas ouvindo os moradores coletivamente vai se chegar a um denominador comum para que o TTC possa ser implantado do morador e de acordo com se não for confuso eu consegui explicar obrigada Neide Sandra você quer você tinha começado a falar então eu vou falar rapidinho assim eu lembrei muito aqui quando fala desse território sustentável lembrei muito da comunidade do horto o horto são vários núcleos que formam uma comunidade que fica praticamente dentro do jardim botânico na verdade o jardim botânico engoliu eles mas são famílias que chegaram lá mais de 100 anos atrás e preservaram esse modo de vida e são ex-não muitos ainda continuam sendo funcionários do jardim botânico e que foram lá para cuidar e plantar o próprio jardim botânico cuidar do próprio jardim botânico e é uma comunidade que hoje está ameaçada constantemente de despejo ainda não tem a segurança da posse e tem uma relação com o território então quando ele fala de integrar os ODS e tudo mais com moradia e tudo mais o horto apesar de não ter uma titulação e tudo mais acho que eles vivenciam muito esse princípio do TPC então assim são gerações desde o avô que cuidou foi lá foi o cara que cuidou da nascente o outro que plantou e ajudou e eles foram para lá a pedido dos patrões porque eles moravam longe então não dava para o trabalhador chegar atrasado então eles foram para lá para cuidar muitas vezes até nem recebiam salário e tudo mais e criaram um vínculo muito forte e hoje as gerações que estão cuidando ali do espaço alguns já morreram outros já continuam mas hoje eles têm um projeto que é o Guardiões dos Rios eles fazem horta tem o Museu do Horto que faz um circuito ali pelo território resgatando toda a história deles e eu acho que essa questão de pensar sustentabilidade até a relação com a natureza ele está relacionado não é só o cara do Parque do Jardim chega lá e cuidado da sua árvore eu acho que tem que ter esse mix de você cobrar do serviço público que é público mas também você se apropriar do espaço coletivo e dar uso para ele a Esperança faz muito isso tem um lote de uso misto e as famílias estão sempre lá limpando cuidando com os centros comunitários eles estão sempre ali para cuidar para quem não tem ocupação e principalmente para ter uma relação boa com o entorno ali que eles têm então essa essa ideia de trabalho comunitário eu acho que o TTC ele parte desse princípio então acho que uma comunidade que já existe nessa relação seja um conjunto como a Esperança foram casas construídas pelas famílias através do mutirão seja uma comunidade uma favela que nasceu ali naquela área com vários núcleos mas que tem uma identidade com o local então acho que o TTC ele é muito mais rico ele tem muito mais possibilidade de sucesso a partir desse momento que existe essa relação essa relação comunitária para cuidar de uma praça lá no Parque Realengo Verde eles fizeram um parquinho que tem quadra fizeram um teto verde fizeram compostagem fizeram várias coisas se apropriaram do espaço público então acho que é importante cobrar serviço público escola, creche tudo mais essas famílias ali que já tem uma união para cuidar do seu espaço elas vão ter muito mais força para lutar por seus direitos e vai ter muito mais força se conectar conecta aqui um TTC lá de esperança com um TTC do autódromo com um TTC do orto à medida que você consegue conectar esses grupos para formar uma rede maior você tem mais força para lutar pelos seus direitos e cobrar do poder público porque isso não está dado não é essa prioridade do governo deveria ser mas não é mas assim acho que o TTC ele ajuda a fomentar isso a partir da organização comunitária obrigada Sandra mais alguém quer colocar alguma coisa dos convidados bom eu queria só falar rapidamente sobre Porto Rico que a Marina perguntou se lá era uma cooperativa lá não é uma cooperativa Marina mas nós temos vários exemplos de TTCs pelo mundo que são sim cooperativas então se depois você quiser saber mais escreve para a gente que a gente te manda os materiais os exemplos enfim para a gente começar a pensar também nessa possibilidade aqui no Brasil especialmente a partir do que Ricardo Neide e Sandra trouxeram nas falas deles que é muito importante eu também queria rapidamente comentar a questão dos ODS a gente está preparando um documento exatamente colocando em diálogo o TTC com os ODS a gente acha que vai ser bem importante ter isso estruturado mas a gente já sabe que o TTC inclusive ele é incluído na nova agenda urbana como eu falei na minha apresentação exatamente por responder a desafios que se colocam para o alcance de vários dos ODS que foram estabelecidos ODS 11 ODS 6 ODS 3 também um pouco enfim uma série de desafios que se colocam ali na busca por cidades mais resilientes na redução da pobreza garantia do direito à moradia enfim uma série de parâmetros que se estabelecem e que o TTC ajuda a cumprir mas em breve nós vamos ter uma publicação sobre esse tema no nosso site vamos divulgar porque eu acho que isso dialoga muito sim e é fundamental a gente trazer essas dimensões aqui para o nosso debate teve mais alguma pergunta Felipe temos uma última Tarsila que veio pelo Youtube é Maria Carneiro ela se apresenta como uma das multiplicadoras do TTC em Jundiaí então Maria agradeço pelo interesse dedicação e apoio e ela pergunta se a aplicação do TTC pode ser feita através da pessoa jurídica da associação pró-moradia popular de Jundiaí que é a associação que ela representa que ela já tem o CNPJ então mais ou menos como fazer essa pessoa jurídica Oi Maria muito obrigada pela sua disposição pelo seu interesse no modelo pela sua disposição de multiplicar ele por aí no interior de São Paulo em Jundiaí a gente precisaria dar uma olhadinha no estatuto dessa associação para entender mas de qualquer maneira ainda que seja possível adaptar a gente diz que é sempre muito importante construir essa pessoa jurídica junto com os moradores se essa pessoa jurídica que vocês têm ela já foi construída com um grupo de moradores que seria o grupo do TTC se ela já traz essa representatividade dos moradores a gente sem dúvida poderia adequar o estatuto dela para que ela fosse a pessoa jurídica a gerir o TTC mas se esse não é um caso se foi uma associação construída para outros fins que não agrega todo mundo então seria preferível investir na construção de uma nova pessoa jurídica para garantir que todo mundo esteja representado enfim que traga toda essa multiplicidade que é fundamental para a continuidade do TTC fecharam as perguntas cerramos Tarsila foram todas nossos convidados querem dar uma palavra final alguma coisa Boa noite a todos Ailton Ailton desculpa é porque o Adriano levantou a mão talvez ele queira fazer uma pergunta vai lá muito obrigado eu queria falar somente parabéns acho que vai ter muito sucesso aí deixei para vocês meu e meu porque tenho propostas especialmente com o álbum de poder atingir fundos orçamento retorno na venda de serviços eu trabalho numa faculdade na área da sustentabilidade e resiliência urbana lá na Costa Rica estou fazendo home office aqui no Rio por causa da pandemia vou ficar mais alguns meses então fiquei apaixonado eu gosto do entusiasmo de vocês é parte do que é para mim vocês estão falando como a letra do céu é uma coisa que fico cheio de vontade de suportar de atingir eu só queria dar um abraço para todos vocês meus parabéns eu quero e acredito que posso posso suportar e tomar a tua iniciativa do coletivo seja multiplicada porque tem valores e potencialidades incríveis acho que o futuro vai dar a razão vai dar no cravo a batida certa para dizer no passado ajudei a construir um melhor Brasil e conseguir essa dignidade humana no território com identidade com pertença a sustentabilidade quase está garantida porque é pessoal trabalhando juntos como falam vocês estamos juntos na luta então aí só quero repetir meus parabéns é vontade de suportá-los desculpa por ter interrompido boa noite abraços para vocês maneira nenhuma muito obrigada pela sua fala muito obrigada pelo seu interesse a gente sem dúvida vai seguir se falando a gente recebeu o seu e-mail para você acompanhar a gente enquanto estiver aqui no Brasil para a gente se conhecer pessoalmente também já que agora a gente está conseguindo mas muito obrigada pelas suas palavras realmente enche a gente de ânimo vai lá Ailton não interrompo mais prazer muito prazer obrigada boa noite a todos Ailton Lopes parabéns a Adrian pela sua colocação foi uma colocação que é também o que a gente aqui no Trapicheiros quando conheceu o TTC a gente ficou assim amor à primeira vista foi algo assim isso é uma coisa que a gente vinha buscando como se fosse uma acertar na loteria conhecer o TTC como se acertar na loteria algo que vai mudar a nossa vida mudar a nossa perspectiva de futuro para as nossas próximas gerações perspectiva de conquista de melhorias de avanço de bem-estar de ser reconhecido como cidadão realmente ter os seus direitos poder chegar em qualquer lugar e ser muito bem recebido como um cidadão comum que tem os seus direitos então a gente fica muito feliz muito feliz por você estar participando com a gente que você possa dar continuidade nisso aí para ser mais um aliado no TTC e agradecer como sempre a oportunidade da gentileza do pessoal do TTC de estar sempre nos convidando nos colocando a par de tudo que acontece por essa parceria que a gente construiu e ainda está construindo e vamos construir durante muitos e muitos anos essa parceria então a comunidade de terapicheiros é grata a toda a equipe da CONCAT a equipe do TTC a todos que estão envolvidos da parte técnica desde a parte da mídia e formação aqueles que nos mantêm sempre informados nos alimentando com tudo aquilo que a gente participa da audiência das plenárias dos seminários a gente está sempre recebendo essas informações então a gente se sente como se fosse uma criança sendo alimentada a cada dia e cada informação nova que vai chegando sobre o TTC a gente vai encorpando até a hora que a gente realmente verá um grupo muito mais forte do que aquilo que a gente pensa e que a gente possa vencer os nossos medos possamos vencer as ameaças as palavras negativas de dizer isso não vai dar certo essa besteira que a gente ouviu muito isso no início porque a gente acredita num sonho e a gente tem aprendido isso com o pessoal do Alfazendo no curso que a gente está fazendo que às vezes o sonho é seu e até você conseguir fazer com que outras pessoas cumprem o seu sonho às vezes é árduo é difícil mas nós não vamos desanimar dos nossos sonhos vamos estar aqui o sonho para tapicheiros o sonho para o conjunto esperança um sonho para o pessoal da Vila Autódromo o sonho para o pessoal da Indiana e outras comunidades mais e Shangri-La também que tem essa perspectiva de também participar disso então esses sonhos são coletivos nesse momento a gente criou era um sonho individual que cresceu com o pessoal da Concate foi proliferado a gente como comunidade liderança abraçou esse sonho então hoje esse sonho se torna coletivo então eu queria agradecer a todos que estão participando a todos que estão dando um pouco do seu tempo mesmo depois de um dia corrido de trabalho e de outras coisas estão aí atentos a ouvir essas informações que como o Adrian falou que seja uma coisa que venha mudar tanto o Brasil quanto o mundo para acabar essa perspectiva horrível de falta de moradia de pessoas sem moradia morando em ruas mas que as pessoas tenham a sua dignidade de ter o seu lar o seu local onde ela possa chegar toda a sua noite e estar lá descansando e dormindo eu agradeço a todos e uma boa noite obrigada mais alguém quer fazer uma fala final na verdade eu queria fazer só um um agradecimento novamente para a Concate para a Tarsila para o Felipe para a Tereza para todos os demais pelo convite novamente para falar sobre o TTC que é esse instrumento que a gente em que a gente acredita de verdade e só reverberar realmente essa fala de esperança do Adrian também do Ailton de todos de que a gente está contribuindo para ajudar a solucionar esse problema vários problemas problema de falta de habitação o déficit habitacional problema de regularização fundiária enfim diversos problemas com o TTC tomara que a gente consiga contribuir pelo menos um pouco para essa realidade mas é basicamente isso é um agradecimento boa noite para todo mundo Sandra Neides querem falar umas palavrinhas finais bom assim eu vi alguns anos atrás agora e ouvindo sobre sonho a gente costumava falar no livro esperança que um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha junto é realidade e dizer para vocês que a moradia digna desde que a gente tenha uma moradia uma referência a gente consegue lutar por outras coisas igual foi falado aqui sobre escolas creches a mobilidade urbana quando a gente tem essa moradia a gente tem essa tranquilidade para reivindicar e lutar por outras coisas porque consegue ter uma segurança né uma autonomia a cidadania o poder da cidadania para reivindicar muita coisa eu gostaria de agradecer imensamente o pessoal do PTC por sempre estar chamando a gente para estar lembrando muita coisa aqui do grupo esperança a memória vai para estar relembrando para estar fazendo no coletivo igual de um tempo para cá depois que nós começamos a participar dessas reuniões do TTC a gente vem refazendo um trabalho antigo que estava parado de reorganização de reaproximação de reaproximação com os mandoradores e isso está sendo muito importante por mais que seja desgastante aí o que sabe como é que é a gente está batendo está lembrando está falando mas esse resgate está sendo feito novamente eu só tenho a agradecer principalmente pelo convite para estar aqui nessa live que eu nem sabia nem atinei que eu estava numa live olha só que loucura no YouTube mas eu gostaria muito de agradecer a lembrança de vocês estar participando desse tempo e desse espaço muito obrigada obrigada Neide Sandra já falei bastante eu só vou agradecer também acho que fico muito feliz de ver cada carinha assim né acho que o TTC foi conquistando corações né assim acho que Neide é uma figura de esperança aí o TTC ele vem com essa com esse espírito né de estar reunindo as pessoas né que a gente está pensando em uma outra cidade né assim que a gente tem outros valores né dentro das relações né que a gente tem nessa cidade tão virtualista capitalista assim morais né e acho que assim a gente vai fortalecendo um ao outro né assim peço desculpas né eu queria muito ter entrado no começo e não consegui uma jornada ali nem dormir essa noite é uma coisa atrás da outra mas pensei que nem ia conseguir falar mas foi ótimo assim muito bom estar com vocês valeu boa noite obrigada obrigada Sandra bom gente agradecer a todos e todas vou pedir para quem está nos assistindo até essa hora aqui pelo Zoom que abra a câmera só para a gente fazer uma fotinho assim em 30 segundos quero convidar quero convidar todos e todas que estão aí na audiência também pelo YouTube para saber conhecer mais sobre o nosso projeto conhecer mais sobre o modelo do TTC a sessão do nosso site é www.territorialcoletivo.org tá enfim no site vocês encontram bastante material também os nossos contatos a gente fica à disposição para esclarecer qualquer questão e seguimos juntos na luta por cidades mais justas na luta por moradia para todos e um prazer estar aqui com vocês muito obrigada viu uma boa noite para todos e todas